Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Eu quero te perguntar uma coisa. O que que na tua opinião tu achas que é evoluir no universo? Evoluir no universo é expandir em liberdade. Quanto mais evolução tem o ser no universo, mais liberdade ele tem. Quanto menos evolução este ser tem, menos liberdade ele tem. E por isso a Terra aqui nos capa. Podemos dizer assim, de inúmeras funções. Através dos filtros anímicos, assim chamados, onde reduz muito a nossa liberdade. Sabe por quê? Para que a gente consiga evoluir mais rápido. Porque também a liberdade nos traz grande responsabilidade. E se a gente não tem condições de agir para algo que vai produzir coisas boas, a gente precisa ser um pouquinho lapidados, a gente precisa ser um pouquinho impedidos de agir com liberdade para que a gente não faça mal para nós e para os próximos. Então eu quero falar neste vídeo aqui porque eu escuto muito as pessoas falando o quanto elas são limitadas ao estar aqui no mundo da matéria, que é um mundo denso, onde até mesmo o arbítrio não é assim tão livre, como a gente vai ver nas respostas aqui hoje. O porquê que o nosso arbítrio não é tão livre. E vamos compreender a benção cósmica que é isso. Sejam muito bem-vindos e está começando mais um Pava Responde, um quadro que responde as perguntas que tu deixas aqui embaixo nos comentários deste vídeo. Por favor, deixe suas perguntas e ajude-as a responder as que estiverem lá, tá bom? Agradeço demais a tua presença aqui no canal. Pessoal, tu sabe que amor é liberdade, não é? Amor é liberdade. Se tu ama alguém, tu quer que essa pessoa tenha mais capacidades, mais potencialidades, seja cada vez mais livre, porque teoricamente ela sendo livre, ela vai poder realizar as suas aspirações de vida, né? E, por exemplo, eu sempre me pergunto qual que é o contrário de amor. Eu ia dizer que é aprisionamento, é prisão, confinamento é o contrário de amor. Eu acredito, é um dos opostos do amor, né? Porque tu vai limitar, polir, impedir. Só que, por exemplo, para seres que evoluem no universo, como nós, e que ainda não temos tanto desenvolvimento moral e amoroso, é benéfico para que a gente não tenha tanta liberdade num primeiro momento. Por quê? Pensem comigo na história do Cris Polino, meu cachorro. Ele poderia ter muito mais liberdade se ele tivesse um comportamento mais tranquilo. tranquilo, mais calmo. Então, eu não posso levar ele comigo na rua. Apesar de que ele é a coisa que ele mais queria é andar comigo na rua, ser encolheira, ser livre, óbvio. Mas não, ele precisa, porque senão ele vai ser atropelado no primeiro momento. Ele adora comer muita ração. E o quanto der de ração para ele, ele vai comer. Ele vai comer um quilo de ração e vai morrer comendo, se a ração estiver na frente dele. Então, ele não pode ter ração livre para ele. Tem que ser resguardadinho, guardadinho, um pouquinho. Nós, com mediunidade, por exemplo, nós temos que ser capados em percepções. Nós temos que ter filtros anímicos. Por quê? A gente mal consegue lidar com as informações que é a nossa vida, o nosso campo emocional, o nosso campo mental. E ainda vai querer ter acesso aos dos outros, ao campo mental ainda maior. A gente vai querer ver espíritos, ter consciência do mundo extrafísico ainda por cima. Não dá, é muita informação. Ou seja, a gente é limitado porque a gente ainda não tem capacidade. E se isso tivesse, nós teríamos problemas, porque nós teríamos que lidar com muitas coisas a mais. Tudo é na proporção de que cada um está pronto. Uma criança, que nós somos crianças cósmicas, se a gente pudesse fazer tudo o que a gente queria, a gente ia fazer coisas ruins, a gente ia comer porcaria. Ou seja, é preciso ter maturidade para ter liberdade, senão a gente vai prejudicar a nós e aos outros. E é por isso que a Terra tem esse filtro, que nos impede de ter muitas liberdades, mas para que a gente desenvolva a moral primeiro, para que depois a gente tenha liberdade. Por isso que esse mundo nos filtra em tantas coisas. Diminui o potencial cognitivo, diminui as percepções. A gente só capta uma pequena faixa de frequência de luz com os nossos olhos. Mas temos muitas limitações. Por exemplo, o nosso inconsciente. O nosso inconsciente é 99%. Muitos dizem 10%. Eu acredito que seja, conscientemente, menos de 1%. Todas essas informações a gente não tem acesso. Por exemplo, conhecimento. Nós temos muito conhecimento restrito. Imagine vocês, né? A quantidade de conhecimento que tem nos planos extrafísicos do universo inteiro. Por exemplo, a gente vive num planeta que, se tu fosse perguntar para muita gente, é um planeta no passado. Porque há milhões de anos existiam sociedades iguais à nossa. E daqui a milhões de anos vai ter gente descobrindo fogo. Então, a nossa sociedade está descobrindo fogo perto das tecnologias que existem no extrafísico. E tecnologias nós também somos limitados. Porque senão a gente já teria sido explodido há muito mais tempo. A gente tem que ter maturidade antes de ter os conhecimentos, de ter as liberdades. Memórias também a gente é limitado. A gente não tem memoração das nossas vidas passadas. A gente esqueceu dos nossos 450 pais que a gente tem por aí no universo. Então, a gente sim vive num mundo limitado que nos limita muito, sim. A gente veste um escafandro pesado e desce ao fundo do mar, da matéria densa, para vivermos. Mas isto é um grandioso benefício. E misericórdia cósmica para conosco, que ainda debilitado de moral temos. Porque com mais possibilidades, com mais liberdade, a gente articularia mais no universo, podendo gerar mais problema. Então, a gente só vai poder ter a liberdade a hora que a gente gerar soluções e coisas boas para o meio. Eu fiz um vídeo, vou deixar aqui a recomendação, dos sete motivos do porquê que a gente esqueceu as vidas passadas. Que a gente tem este bloqueio de lembrar das vidas passadas. Vou deixar aqui um vídeo de recomendação. E aqui, olha a pergunta do nosso querido Ian Patip. Como fica o livre-arbítrio? Se nosso dia de desencarne já está agendado? Está pré-determinado? E aí que tá, gente? Não existem essas pré-determinações, como se diz. Elas são muito variáveis. Porque tudo depende. A oitava lei do universo diz que tudo é relativo. E tudo é relativo. Por exemplo, o dia do desencarne, na maioria das pessoas, não está programado. A não ser que a pessoa vá passar por algum desencarne muito específico por questões kármicas e de escolha delas prévios da encarnação. Mas se não, por exemplo, não precisa. Se a alma da pessoa percebe que esta encarnação está sendo bem boa, ela vai prorrogar. Se ela percebe, puxa, a pessoa está mais se perdendo, mais saindo da linha, do que estando desencarnado, ela volta mais cedo. Eu não acredito que ninguém tenha pré-determinação para retorno. Por exemplo, tal dia, tal hora, tal minuto, tal segundo. Tudo vai depender de muitos fatores. E, como eu disse, o nosso arbítrio, a gente já arbitrou muito antes de vir encarnar. Porque a gente viu lá todas as questões que moralmente nos faltam. E disse assim, ó, eu preciso resolver tudo isso daqui, ó, de questões. Então, eu vou para a Terra, eu quero resolver isso. Eu quero que enfrentar tal situação, para que eu amadureça em tal situação. Eu quero que tal coisa eu possa ver. Eu quero que faça tal coisa. Eu quero ter tal compreensão. Então, eu vou encontrar com essas e essas pessoas que vão me possibilitar esses tipos de avanços, esses tipos de crescimento. Então, tu escolheu. Eu vou fazer isso quando chegar na Terra. Mas isso é pré-determinado? Mais ou menos. Porque tudo vai acontecendo de acordo com a tua evolução. Se, por exemplo, tu for muito cabeça dura, não conseguir aprender metade daquilo que tu fez, de repente, fique mais tempo. Se tu já resolveu tudo, de repente, tu vai embora mais cedo. Eu sempre digo que as pessoas que morrem cedo é porque já terminaram tudo o que tinham para fazer. As que estão aqui por mais tempo, as que estão se demorando. O que estão fazendo aqui? Por que estão tanto tempo, né? Porque não está conseguindo resolver as questões. Então, tudo é muito relativo. Se tu está tendo progresso nas questões, elas podem mudar. Porque nada, por exemplo, uma situação ruim na tua vida está lá para um aprendizado. Então, a partir do momento que tu tem o aprendizado que aquela questão quis te trazer, vai lá, muda, se transforma e deixa de precisar existir. Daí as situações mudam. Se tu não aprendeu a lição, ela vai continuar. Tudo vai depender de como vai ser o andar da carruagem aqui na matéria. Não tem algo assim pré-determinado. Mas foram escolhas feitas previamente pela tua alma. No momento aqui, o teu consciente diz assim, Puxa, isso não tem nada a ver. Por que eu estou passando por isso? Que situação eu estou passando por essa situação? Mas a tua alma sabe que aquilo lá traz um aprendizado. E se tu aprender, aquilo lá muda e se transforma. Se não, aquilo lá permanece. Ou até, de repente, vai se intensificar as questões que tu vai precisar melhorar. Então, a gente tem arbítrio? Tem. A gente tem arbítrio. Mas o maior arbítrio é o da nossa alma, né? E a nossa alma que sabe o que é bom pra nós, de fato. Não nós aqui de forma consciente. Aqui a gente não sabe nada. Aqui a gente sabe 1% de tanta limitação que a gente tem. Mas, como eu disse, essas limitações são muito boas pra nós. Olha aqui outra pergunta. Caíres. Fico com dúvida se realmente algumas pessoas que cruzam no nosso caminho é destino. Tem pessoas que são destinos da gente encontrar, né? Como a gente estava falando das programações de encarnação antes, e a gente escolheu com quem que a gente vai fazer as atividades aqui na Terra. Com quem que a gente vai se reunir, fazer projetos, desenvolver projetos, continuar projetos, às vezes, né? Que a gente começou em outros momentos. E a gente tem pessoas que não vão ser com aquelas lá. E o sistema de ar vai se encarregar de fazer tu se encontrar com a pessoa no momento certo. Na hora certa, na hora que a pessoa estiver pronta, na hora que tu estiver pronto. Se não tiver, um espera mais, o outro espera mais. O sistema de ar sabe, calcula tudo. Eu falei sobre o sistema de ar, vou deixar aqui a recomendação. E muitas pessoas, não é por acaso também, gente. Se lembra que a gente fala sobre ressonância, e que tudo se junta por afinidade energética, por vibração? Pois é, tu vai encontrar as pessoas que têm relação íntima com a tua vibração. Por isso que a gente diz que tem bolhas da Nova Terra e bolhas da Terra Cruz no planeta. Se tu é uma pessoa que vibra nas bolhas da Nova Terra, tu vai aí no centro da tua cidade, no pior beco, e tu não vai ser visto pelas pessoas mal intencionadas. Porque tu não tem uma ressonância, elas nem te veem, elas nem te percebem. Tua taxa de vibração é tão mais alta que, sabe, nem vem, nem vem. Entende? E é assim que acontece. A que tem a tua taxa de vibração similar vai te olhar na hora. E isso acontece com todos os tipos de pessoas. Não quer dizer apenas para relacionamento, mas qualquer pessoa. Para trabalho, no dia a dia que tu passa. Aquilo que te chama atenção tem a ver com as tuas energias também. Então as pessoas que cruzam o nosso caminho é pura ressonância àsquelas que cruzam o caminho e permanecem. Na maioria das vezes é programação de desenvolvimento aqui na matéria. Às vezes vocês já estavam juntos em outras vidas, em outras encarnações. Só segue, continua, se reencontra e segue fazendo os planos. Às vezes um passa por fazer uns aprendizados, outros outros. Depois se reencontra e segue os projetos. Algumas pessoas que cruzam o nosso caminho é destino ou estava programado. Destino e programado não é a mesma coisa? Se é o destino ou está programado. O que é destino? O que é destino para vocês? A Lucy Ferrande diz que destino não existe. É porque é no sentido de que nada é determinado, 100% determinado. Porque a oitava lei do universo tudo é relativo. Tudo pode ser articulado, tudo pode ser mudado para o melhor. Pessoal, quando disseram assim, tu está limitado nessa matéria. Essa matéria te prende, te aprisiona e te limita. É verdade, tu diz assim, que bom. Que bênção. Porque senão eu estaria me lascando por aí. Fazendo coisas que depois eu teria que arcar com elas. Antes de eu ter consciência. Então é bom a gente ser limitado. Ter consciência e desenvolver o amor e moral. Para depois ter liberdade. Porque é muito perigoso ter a liberdade. Se tu não é uma pessoa bem intencionada no universo. Muito perigoso. Então, estamos na Terra porque estamos presos. Alguma sociedade extraterrestre nos aprisionou. Não. É uma benção universal. Do universo misericordioso. Então, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixem suas perguntas aqui embaixo. Ajudem a responder as questões lá. Tá bom? Deem o like no vídeo. E se tu não é inscrito nesse canal. Por favor, se inscreva. Que estarei aqui todos os dias. Para te trazer boas notícias. Tá bom? Então, nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço. E até mais. Tchau, tchau. Amém.